Estamos de volta com o programa Ação e Diversidade. Hoje o Ação e Diversidade olha para o futuro sob o prisma dos projetos sociais da Associação Criança Feliz de Caxias do Sul. E o que mais nos interessa é ouvir o que essas crianças pensam e sentem sobre a experiência de convivência em grupo nesse espaço que possibilita um despertar para a consciência ecológica e para um estilo de vida mais humano. A gente aproveitou essa visita para exibir o programa Ação e Diversidade Consciência Através da Ecologia, quando a nossa equipe foi conhecer o projeto Eco Parque dessa mesma associação e conversou com as crianças que realizam atividades voltadas à valorização da natureza, como o cultivo da horta comunitária. Quem foi o ano passado sabe o quanto é legal ficar no Eco Parque à noite, passear, tirar uva, jogar futebol, assistir um filme à noite, fazer roda de conversa, enfim. E a Juliana, no meu entendimento, ela fez um lindo programa e ela está aí. E eu vou passar a palavra para ela, porque a intenção nossa é que a Juliana e a equipe da UCS TV que estão aqui mostrem a gravação que foi feita, mostrem o material e que também possam conversar com vocês. Então, Juliana, por favor. Eu, o Juarez e o Júnior da equipe do Ação e Diversidade da UCS TV e a gente resolveu assistir com vocês o programa que nós fizemos com algumas das crianças que foram mostrar para a gente o Eco Parque, se divertir com a gente. E a gente quer que vocês também se divirtam hoje assistindo esse material, tá? Certo? Então tá, vamos assistir? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, elas são encaminhadas por muitos canais. Tchau, tchau. O que vocês aprenderam? Eu aprendi cuidar da natureza. O que foi possível aprender com o vídeo que a gente assistiu? A hora que eu te falo? Cuidado da natureza. Cuidado da natureza. Quem vai querer ir para a escola de férias esse ano? Eu! Por quê? Eu estava comentando até com o nosso colega, assim, eles ouvem muito vocês, né, Delcio? Eles aprendem a ouvir? Eu acho que a educação, eu acho que a educação, ela passa por uma dimensão da palavra e também passa por uma dimensão da não palavra, né? Esses horários do refletório, que são os horários dos cafés da manhã, dos almoços, da prajanta, eles têm que ser precedidos de silêncio também. O ato de comer não é só um ato de comer, é um ato de convivência também, né? E a gente procura garantir isso nos nossos ambientes da criança feliz. O que você gostou da reportagem? Gostei do... a hora que eles começam a plantar lá, as folhagens, colhendo frutos e alfaces para trazer aqui para nós comer. Vai cortar mais rente à terra. Pega esse grandão aí, ó. Pega esse grande aqui, ó. Esse é outro, Mikael. Esse é mais baixo. Esse aqui? Esse. Bem embaixo. Agora é. Também ainda tem que ser mais rente. Agora é. Isso, quem vai agora? Aqui é. Cada um vai ter que cuidar do seu pé depois, se ela levar embora. Gosta de frequentar aqui a associação? É melhor estar aqui do que estar lá na rua aprendendo outras coisas. Porque a gente aprende coisa boa. O que que tu aprende aqui? Que eu aprendo várias coisas aqui. Me dá alguns exemplos. Tipo, montagem, teatro, que é feito como circo, coral. É isso daí. Mudou a tua vida depois que tu começou a frequentar aqui a associação? Mudou muito. Bastante? Bastante. Como que era antes? Antes era um pouco ruim assim, mas agora tá bem mais melhor. É? E agora o que que mudou? Tu te sente uma pessoa diferente? Mudou os professores. Mudou tudo. E com a família? Também. O que que melhorou com a família? Melhorou a união. Agora nós temos união. Um dá força pro outro. E pretende continuar aqui. Pode ser. Por que que tudo isso era estranho? Entendendo. Não. Não. O que que tu achou na reportagem? Achei muito legal. Inclusive tinha um projeto que eles faziam aqui do Cinecratico no Eco Parque que levava crianças e daí eles ajudavam a separar as árvores e se aquela linha ajudava o ambiente. É, ensinando então. Então tu já foi no Eco Parque? Já. É? E o que tu mais gosta de fazer aqui no Criança Feliz? Aqui tem diversas oficinas, tem violão, capoeira, teatro. Tem várias oficinas legais que depois quando tu sair daqui tu vai levar a mão, conhecimentos que tu aprendeu. É importante isso, né? Então quer dizer que pra ti fez toda a diferença estar participando dessas atividades. É? Me fala um pouquinho disso. Violão, né? Eu fumo em várias apresentações, só de atitude. na apresentação, teatro, montagem também. Nós fomos em várias e assim tu vai aprendendo as coisas. Vai aprendendo a fazer e depois tu pode ensinar os outros. Isso é também importante, né? Passar adiante o que tu sabe. É? Por que tu é assim? Não, não é que eu peço. É, mas depois de passar a dar um susto. Agora uma coisa que a gente percebe circulando pelos vários projetos sociais, pelas escolas, em especial em regiões onde há a maior vulnerabilidade social mesmo, é que o toque, o afago, o abraço, o carinho, faz muita mudança nessa relação. A gente vê isso. E a gente vê uma necessidade muito grande deles se aproximarem também, corporalmente. A afetividade é uma condição básica da educação. Sem afetividade é impossível ensinar. E também eu diria que não é possível aprender. Então, o ensinar e o aprender passam pela dimensão da afetividade. E nós procuramos garantir, na formação continuada dos nossos professores, que eles sejam afares e que eles possam demonstrar atitudes positivas frente ao cotidiano dessas crianças. Desde o acolhimento matinal ou até logo do final da manhã ou final da tarde. E como é que vocês lidam quando vocês não estão legais? Porque acontece, né? A gente passa por momentos e... Como é que acontece isso? Nós temos uma jornada de trabalho que efetivamente ela é desgastante. Nós não poderíamos dizer ao contrário porque estaríamos proibindo. E é muita dedicação. Então, nós também temos o nosso limite de energia, de pique. Temos as nossas limitações e, por que não, também os nossos erros. Nem tudo é acerto. Mas procuramos aprender com os nossos erros. O que você acha que a gente tem que aprender como ser humano a cuidar da natureza? Não sei, né? Todo mundo tem que cuidar, né? Não jogar lixo. O que mais? É ela que dá o nosso ar, né? Não sei. O que faz a diferença ter um ritual como esse depois de eles terem passado todo o tempo também se ocupando, recebendo a educação. O resgate da família, né? Porque a gente sempre busca resgatar os valores humanos, a conquista. Passando aqui, eles devem continuar a luta, né? Pra ir em busca de um dia viver cada vez melhor, né? Ei, cantem agora! Ah, e vamos já lá. Cantem. Não, mas vocês vão. Tá. A natureza é mãe, a natureza é pai. Se não cuidarmos dela, onde é que eu vou viver? A natureza é mãe, a natureza é pai. Se não cuidarmos dela, onde é que eu vou viver? Se não cuidarmos dela, onde é que eu vou viver? Ação e diversidade. Apoio cultural. Unimed. A maior, melhor e mais completa estrutura de saúde da região. Um PAC考 lido.